Olá todo mundo aí do canal Estamos aqui com o Jujuzinho, o juiz, que é o mascotinho aqui do canal E estamos aqui também com o Luiz Miguel, que é o meu filhão E a gente está aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal, quem não é inscrito E quem é inscrito, a gente quer fazer um pedido Estamos com mais de 10 mil inscritos no canal E a gente quer que esse número aumente, né? Se cada um de vocês convidarem um amigo, só um amigo para se inscrever no canal Em vez de 10 mil, fica 10 mil mais 10 mil, Miguel? 20 mil 20 mil inscritos, né pessoal? Então, peço a ajuda de vocês aí Esse vídeo é para mostrar para vocês algumas fotos que eu fiz lá no sítio do Peã Lembrando que logo mais vai ter um grande lançamento do site aqui no canal Onde vocês vão poder comprar essas rosas maravilhosas que eu vou mostrar aqui nas fotos Onde vocês vão estar podendo comprar sementes e o adubo mágico Aquele adubo super poderoso que deixa as flores lindas Então é isso Quero agradecer a todos do canal E desejar um ótimo dia para todos E que todos possam estar abençoados por Deus Valeu, valeu, Miguel? E não se esquece de deixar o like Ah, não se esquece de deixar o like Valeu, galera Valeu, galera E não se esquece de deixar o like 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 E não se esquece de deixar o like